A pergunta de hoje é sobre check-up. Como fazer o check-up? O cardiologista procura avaliar a saúde do coração como um todo. Mas uma coisa que ele sempre vai atrás é de avaliar se aquele paciente tem fatores de risco para entupimento das artérias coronarianas. E aí eu faço um parênteses. Para quem não sabe, as coronárias são as responsáveis por irrigar, por levar o sangue oxigenado para as paredes do coração. É justamente nessas artérias que se dá o tão temido infarto do coração quanto do seu entupimento. E por que tem essa preocupação toda? É simples, porque essa doença é uma doença traiçoeira e que muitas vezes não dá sinal de alerta. A primeira manifestação já pode ser um infarto ou até mesmo um óbito. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte conhecida, mais ou menos um terço do total de óbitos. Então, como é que é feita essa avaliação? Todo paciente que chega no consultório do cardiologista deve ser perguntado sobre a idade e sobre a presença de doenças que aumentam a chance desse entupimento das coronárias, como por exemplo, diabetes, pressão alta, colesterol alto. Hábitos também são investigados. Há exemplos de tabagismo, alcoolismo, a prática de atividade física, além de todo o histórico de doenças cardiovasculares na família, especialmente em parentes de primeiro grau. Se o pai do paciente teve um infarto com menos de 55 anos, por exemplo, isso merece ser levado em conta também. Então, em seguida, o médico vai realizar o exame físico, onde, dentre outras coisas, vai ser a ferida à pressão arterial, ao escutar do coração. E alguns exames laboratoriais também são importantes, como a glicemia para avaliar o diabetes e o colesterol. Uma vez de posse desses dados, a menos que já tenha sido detectado de cara uma situação de maior risco, todo paciente tem que ter seu dado colocado nas chamadas calculadoras de risco cardiovascular. Essas calculadoras estão presentes facilmente no aplicativo celular hoje em dia. Dependendo da idade, de como anda o colesterol, níveis de pressão, se fuma ou não, etc., o paciente é, então, classificado como de baixo, intermediário ou alto risco para ter eventos cardiovasculares, infarto, morte por infarto, etc. Dependendo da idade, de como o colesterol,